A decisão da cassação dos mandatos de Maurino Magalhães e Nagilson Amuri movimentou a cidade. Nossa equipe teve acesso à sentença. No documento de 25 páginas, a juíza Cláudia Favacho Moura fundamenta e determina a cassação do prefeito Maurino Magalhães e do vice-prefeito Nagilson Amuri. Os dois são acusados de prática de Caixa 2 nas eleições de 2008. Segundo o processo, a coligação que elegeu Maurino Magalhães e o vice recebeu a quantia de R$ 15 mil da empresa AG de Souza Comércio, valor que não está incluído na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. Pela legislação, o uso de Caixa 2 é considerado crime grave contra as normas que orientam a campanha eleitoral e compromete o resultado das eleições. Na mesma sentença em que pede a cassação do prefeito e do vice, a juíza convoca o segundo colocado nas eleições majoritárias de 2008 para assumir o cargo. João Salame não foi comunicado oficialmente da decisão e está viajando. Por telefone, informou apenas que está analisando o processo junto com seus advogados, antes de tomar qualquer decisão. E aí E aí E aí Obrigado.